Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames No vídeo de hoje nós voltamos com Far Cry 6 e os itens da semana Galera, eu não me esqueci de postar, tá? Geralmente esses vídeos de Far Cry são postados segunda-feira à noite ou no mais tardar, terça-feira à tarde Mas nós tivemos tantas coisas para estar postando essa semana que passou E acabou não sobrando um espacinho para colocar os itens da semana É bem possível que a maioria de vocês já tenha visto, já tenha se atualizado e tal Todavia, quem não... Mano, estou fazendo esse vídeo para que, como você viu no título, né? Para que você possa correr e pegar antes que suma Hoje é domingo, dia 31 de outubro Feliz Halloween para todo mundo aí, dia das bruxas, cambada E amanhã, é bem provável que amanhã, por volta aí das 20 horas da noite, né? Amanhã, segunda-feira, dia 1º A loja mude e os itens sejam perdidos E a gente não sabe aí quando eles possam voltar, né? Quando eles vão voltar Pessoal, antes de começar, já peço para vocês deixarem aquele like trucidador, tá? Por favor, ajuda muito o trabalho que eu faço E se ainda não for um inscrito no canal Fica o convite para você se inscrever, conhecer o nosso trabalho mais de perto E fazer parte da nossa família, beleza? Galera, vamos começar pelos itens pagos da loja do próprio jogo, né? Esses itens, obviamente, eles vão ficar, não vão sumir Depois a gente vai para o jogo em si, para os itens gratuitos, beleza? Bom, aqui em coleções, entrou um pack novo, mano Coleção Circo Exatamente para poder aí homenagear, né? O dia das bruxas Todo mundo ama palhaços, não é verdade? Errado! E é verdade mesmo, eu odeio palhaço, galera Sério! Eu tenho dois medos ET e palhaço, mano Você é louco! Aterrorize amigos, inimigos, crianças e animais com esta coleção Que inclui um novo traje divertido, além de arma de fogo e talismã de arma Então vamos dar uma olhada nele aqui, ó Mano, você está louco, velho Deus o livre Olha isso aqui, mano Você está maluco, cara Você está maluco Vamos dar uma olhada aqui nos itens passo a passo, tá? Então a gente tem aqui, primeiro, o torso, pessoal Melhora a defesa contra ataques Volta Mano, essa loja é meio zoada, cara Deixa eu dar uma... Eu vou sair dela Entrar de novo Tem hora que ela permite dar 360 no personagem Tem hora que ela não permite Olha lá, não está rolando, ó Estou mexendo aqui no controle, ó Eita, nós Eu gosto de mostrar detalhes, tá ligado? Detalhes mesmo Mas por algum motivo, não está deixando, né? Mas tudo bem, não tem problema Então vamos lá Vamos lá no torso de novo Melhora a defesa contra ataques corpo a corpo Então esse traje, você utilizando ele Você tem um boost, né? De defesa Música sinistra de circo tocando Não sei se toca ou coloca o traje Ou é só uma brincadeirinha aqui do jogo, né? Uma conversinha idiota aí Vamos lá Aqui na... Pés de palhaço Mano, você é louco, é bizarro Melhora a velocidade de movimento Após eliminações com escopeta Então se você estiver utilizando uma escopeta Cada vez que você matar, né? Um inimigo com ela Você vai ter um boost de velocidade Vai aparecer no canto superior esquerdo Aquele símbolozinho redondo Mostrando ali velocidade Um boost temporário, né? Junto com o temporizador também É... Pernas de palhaço Melhora a reserva de munições de escopetas Então, obviamente, né? Quando você estiver utilizando uma escopeta Ele vai melhorar com essa calça, né? A reserva de munições Cara, olha isso, velho Você tá maluco? Ai, ai, ai Açougueiro Cabeça de palhaço Eliminações corpo a corpo Podem fazer os inimigos fugirem Então isso aqui amedronta Sabe aquele lance que você tem Com aquela pantera mística do jogo? Que você ataca os inimigos, né? Ela mata os inimigos O restante que estiver perto Se assusta e sai vazado A mesma coisa, mano Então quando a gente fizer aquelas Eliminações furtivas com o palhaço Se tiver algum inimigo perto, né? Com esse... Ou melhor, com o palhaço não Com esse capacete, né? Com essa máscara Os inimigos vão se assustar E vão sair correndo Até eu, né? Mãos de palhaço Melhora o dano corpo a corpo Um boostzinho aí Ok Depois nós vamos receber também Uma dentadura, cara Pra gente colocar Olha que bizarro Olha a dentadura ali, mano Olha lá Caraca Uma dentadura como talismã Saca? É Acho que concordamos Que isso aqui é bizarro demais Sim, mano Muito bizarro E por fim Obviamente A escopeta, né? Porque a gente tem Vários atributos Várias melhorias No próprio traje Pra escopeta Não faria sentido Não tê-la aqui no jogo Então olha só, mano Cara, eu não sei porquê, velho Puta Esse é um bug do jogo Eu fico puto da vida Tem hora que ele permite interação Com os itens E outras não Pode ver Tá estático Eu não consigo mexer nele Tá vendo? Mas dá pra ver Que ele tem aqui no cantinho Não sei se é isso mesmo Mas parece três pistos Tá ligado? De trompete Pistão Ó, três pistos aqui, ó E do outro lado também, ó Eu acho que é isso Eu não sei Posso estar louco Não entendo muito de arma Vai que tem alguma arma Que tem isso, né? Mas eu nunca vi Tá aí, beleza? Por 900 Far Cry Por 900 moedas de Far Cry Você leva esse traje Tudo bem? Beleza? De boa? Então vamos agora conhecer Os itens, né? Que realmente Isso aqui, galera Que eu mostrei Vai ficar na loja Óbvio Mas o que possivelmente Vai sumir Vai desaparecer É o que eu vou mostrar Pra vocês agora Vamos lá Ó, aqui a gente já tá Na nossa amiga Lola, né? E se a gente entrar aqui, ó No mercado negro dela Esses são os itens Que estão passivos De mudar amanhã, galera Esses itens aqui De equipamento Principalmente, tá? Eu digo isso porque Os itens de equipamento Da semana passada Desapareceram, né? E agora nós temos Esses daqui Formando um set Completo No jogo Novo E que provavelmente Vai sumir também, galera Então é possível Vocês ainda Correr atrás Aqui das operações Especiais Fazer O farm, né? De moneda Pra vir aqui E comprar Cada uma dessas peças Pessoal Dá uma olhada, ó São peças focadas em Na verdade É um traje temático Do parque dos dinossauros Que existe aqui em Yara Tá ligado? Então primeiro Nós temos aqui, ó Esse braceletezinho Olha só Melhora a quantidade De carne animal Adquirida Pulseira de paddock Tem um dinossaurinho ali, né? Depois nós temos aqui O boné de paddock Pode ver que também Tem uns cartezinhos De dinossauro nele Preso, ó Marca animais próximos Automaticamente Isso é muito bom, cara Isso é muito bom Pra caça, né? Aparentemente É um traje focado em caça Depois nós temos As botas de paddock Olha aí Melhora a velocidade De corrida Durante tempo seco Ok Luvas de fino garbo Melhora o dano Causado com armas Com silenciador Cara, eu uso Muitas armas Com silenciador Se você também usa Mano É imprescindível Que você pegue Essas luvas Pô Se melhora o dano Causado, né? Mano Eu vou até Sem zoeira Eu vou até pegar Isso aqui, cara Isso aqui Eu vou pegar Pronto Eu uso muito Esse tipo de arma, cara Isso aqui vai me ajudar Pra caramba Depois nós temos As calças De paddock Eu acho que é paddock Não é paddock Não é paddock Melhora a defesa Contra animais Tá vendo o dinossaurinho Aqui, ó É total focado Pra caça Isso aqui, galera E por fim O torso Olha aí Cheio de Olha, eu acho que Isso aqui é um apatossauro Se eu não me engano Adoro esse dinossauro Olha que legal, mano Da hora, né? É Proteção anti-animais Melhora a defesa Contra animais Também Então se você gosta De caçar no jogo, cara Tá aí um traje Que você vai poder pegar Ainda hoje Entre hoje e amanhã Segunda-feira, né? Pela manhã Tarde Dá tempo de você pegar Porque se eu não estiver enganado Essa loja vira Por volta das 20 horas Da noite De segunda-feira Depois, por último, né? A peça nova Uma arma nova Essa daqui, ó RPD Liberdade personalizada Arma de alta potência Pra média distância E de difícil manuseio Eu já até usei uma parecida, galera Realmente É uma arma bem pesada Pra tá utilizando Mas que causa um dano considerável E olha só Ela tá toda personalizada Aí, ó Libertar Tá vendo? Da hora também Quanto pra pegar ela? Deixa eu ver É, 500, mano 500 moneda Esses outros itens aqui Já são das outras Semanas, né? As armas, galera Pelo que eu tô entendendo Enquanto cabe slot aqui Eles vão fazendo Tá ligado? Eles vão colocando E vão deixando Já esses caras De baixo Se for igual Semana passada Eles vão mudar, cara Então é interessantíssimo Que você vá pegar Esses itens Realmente, hein? Antes que eles Desapareçam Fora, sem contar Aqui embaixo Esses daqui também mudam, tá? Tem aqui, ó Um escaravelho Pra gente poder Tá colocando Esquemas pra montar aí O... O supremo, né? Bom Dá uma olhada Se vale a pena pra você Se faz sentido Ou não, né? E busca, cara Por que não? Eu já vou até... Até equipar aqui, cara Deixa eu já colocar Aqui minha luva zica Que isso aqui Vai me ajudar, mano Certamente Isso aqui vai me ajudar Beleza, pessoal? É isso aí, hein? Vídeo rápido Espero que vocês tenham gostado Me desculpe pelo atraso E... Amanhã, noite Mais tardar Terça-feira Se tudo der certo Eu trago os novos itens Da loja, beleza? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu! Tchau